Olá pessoal, meu nome é Sara Steyer e sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje tenho aqui comprinhas que eu estava faz tempo querendo fazer, que é uma bolsa de projetos, bolsa para carregar os meus projetos em crochê e tricô e um estojo de agulhas. Normalmente eu carrego em ecobag mesmo, em várias, tenho várias ecobags espalhadas com projetos dentro e eu queria diminuir esse número de projetos em andamento e concentrar numa coisa só. E aí faz um tempo já que eu estou namorando as bolsas da Manu Monomei, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link do Instagram e do site para quem quiser ver os produtos. E ela tem as bolsas que é a Manu Bagu, que eu vi primeiro, que é uma bolsa menor, com a alcinha para a gente carregar e tecendo o projeto, carregando a bolsa. E essa aqui que é a Maxi Bagu, que é o modelo maior, que eu me interessei porque a gente gosta de colocar ali tudo dentro. Só que ela tem estampas normalmente bem coloridas, bem diferentes, estampas bem descoladas, que são muito bonitas, mas a minha ideia de bolsa de projetos sempre foi uma bolsa que eu pudesse colocar todos esses pins do Harry Potter. Que sim, sou fã de Harry Potter. Então, quando surgiu a jeans, eu dissei, essa é a oportunidade. Então, eu peguei a maior, a Maxi Bagu, e o estojão de agulhas, ela tem esse modelo aqui, que eu vou mostrar para vocês, e um outro modelo, aquele que fica um rolinho, sabe, que a gente enrola e coloca. Então, eu optei por esses dois aqui. Eu realmente gostei muito, muito do trabalho, vocês vão ver assim no decorrer do vídeo. Não é uma propaganda, uma parceria, nem nada, eu realmente comprei os produtos e é o meu feedback super sincero. Eu gostei muito dessa aqui pelo fato de ter a alça, eu gosto de carregar a coisa, tirar cola, acho que facilita. E o tamanho que vocês vão ver no vídeo é que cabe bastante coisa, bastante coisa mesmo. E aí eu tento concentrar tudo nessa bolsa, acho que se a bolsa está estourando de projeto, é porque tem projeto para terminar antes de começar outro. Meio que coloquei um limite, assim. E gostei bastante dessa comprinha aqui. Coloque aqui na descrição do vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de eu mostrando as coisas, o que eu comprei, o que eu não comprei, como é que eu estou organizando. É bacana de eu saber se esse conteúdo é interessante para vocês aqui no canal. Aproveito para convidar quem não é inscrito a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber mensagem de quando tem vídeo novo. E quem já está aqui, aguarde, fica por aqui, que eu estou tecendo um chale, para quem é novo aqui, não sabe que eu gosto muito de chales e tenho receitas pagas e tudo mais, mas vai ter uma receita de chale gratuita aqui para o canal que está para sair. Então assim, aguardem. Quem ainda não está inscrito aí se inscreve para não perder nada, que vem uma receita de chale bem bacana por aí. Tá bom? Feito toda essa abertura aqui, vamos direto ao que interessa, eu vou mostrar essas duas coisas lindas para vocês e como eu organizo tudo. Beleza? Vamos lá. Bom, aqui está a bolsa vazia, que eu deixei aqui para vocês terem uma noção de tamanho. Vamos lá. Mas isso vocês veem as medidas todas com a fabricante também, mas para ter uma ideia, os 42 centímetros, assim, achatadinha, né? A gente vai acabar vendo ela cheia depois. Tem essa parte aqui do fundo, ó, tem esse bolso aqui na frente com imã, bem, bem bacana. Aí, essa aqui é o tamanho maior, ela tem dois modelos. Essa aqui é a Maxi Bagu, ela tem a Manu Bagu, que vem com alças, assim, para a gente carregar o projeto, mas não tem com essa alça grande, transversal, assim, para carregar, tipo, bolsa. Então, eu peguei essa aqui, é o tamanho maior, que é Maxi Bagu. Decorei toda a Fofolenta aqui com os meus pins do Harry Potter. Para quem não sabe, sou bem fã do Harry Potter. Tem algumas coisas aqui nesse canal, tem uma playlist de Harry Potter e coisas artesanais, livros de tricô e crochê e tudo mais. E seguido, eu posto alguma coisa, então, quem quiser acompanhar essa playlist aí também pode acompanhar. E um vídeo no meu Instagram, eu mostrei como é que eu coloquei todos eles aqui na bolsa. O chaveiro, dá para colocar aqui, que eu ainda não coloquei. Gente, achei o acabamento muito bom, as costuras muito, muito boas. Super combinou a estampa de dentro com o jeans, amei, com o marrom também. Temos aqui dentro, ó, um bolso largo e mais bolsinhos para colocar agulha, sabe? Ó, o bolsinho estreitinho para a gente deixar a agulha do projeto aqui. Então, desse lado tem o bolso e os bolsinhos para agulha. E mais um... uma argolinha para a gente pendurar alguma coisa. E aqui do outro lado, vou virar para ficar mais fácil de ver. Aqui do outro lado são dois bolsos maiores. E também um ganchinho aqui para colocar. Mas eu vou mostrar para vocês, né, como é que realmente é a minha bolsa. Aqui eu esvaziei depois de gravar, mas eu vou mostrar para vocês como é que é a minha bolsa, o que tem dentro e como é que eu distribuo, certo? Ó, aqui é o que ela está com o meu trabalho, o meu projeto que está em andamento. Não são muitos novelos, então ela está mais murchinha. Cabe muito mais novelo aqui, que eu vou mostrar para vocês. Dá para carregar pela alça, né, isso aqui. E pela alça grande, que é o que eu gosto de carregar na transversal mesmo, né, estilo bolsa e tal. Então, eu peguei uma fita aqui para vocês terem uma noção, ó, de que ela fica mais ou menos com uns 30 centímetros, quando está altinha assim, né. Eu vou abrir aqui para facilitar, vou mostrar para vocês como é que eu organizo aqui por dentro, ó. Venham essas duas tiras. Minha sugestão só é que eu gostaria de ter essas tiras aqui, ó, esse cordão, na cor azul marinho, para não destoar do restante e esse plástico aqui também no azul marinho. Meu único comentário, a única coisa que eu mudaria da bolsa seria isso, que eu acho que ficaria mais discreto, né, mais com essa coisa aqui. No meu caso, eu quero destacar mais os bottoms do que qualquer outra coisa, né. Então, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Bom, aqui igual tem o bolso, né, ele é com imã aqui, mas eu não uso esse bolso em função que eu não quero coisas batendo aqui na parte de trás, aqui dos pins e correndo risco de perder eles por aí. Então, no meu caso, o bolso é decorativo, mas cabe bastante coisa nesse bolso. Então, vocês podem usar também, tá? Aí, aqui dentro, eu guardo o estojo de agulhas. E deixa eu aproximar a câmera aqui para mostrar, olha aí. Bom, como eu falei, o estojo de agulhas eu acabo carregando aqui dentro. Sei que não tem necessidade de a gente carregar todas essas agulhas, mas eu sempre acho que posso, sei lá, esquecer de alguma coisa, precisar para alguma coisa. E é porque eu comprei combinandinho, assim, né, gente? Então, eu vou carregar combinando tudo mesmo, tá? Me deixa. Vou mostrar aqui como é que eu organizo. Teria a opção de carregar, né, as agulhas aqui, mas o projeto que eu estou trabalhando é de tricô, então eu não deixei a agulha do projeto aqui. Se fosse um projeto de crochê que eu estou fazendo, eu não precisaria deixar a agulha lá no estojo, eu já poderia deixar a agulha aqui pronta para fazer, tá? Como é de tricô, eu não usei essa parte aqui da agulha no momento. Não pendurei nada ainda nos ganchinhos, mas eu adoro esses ganchinhos aqui para a possibilidade de achar fácil alguma coisa aqui dentro. Esse outro ganchinho aqui eu também ainda não usei. Quero, acho que, botar uma tesourinha pendurada aqui para se perder, sei lá onde eu quero deixar a outra. Tem uma tesoura reserva aqui. Aí, nesse bolsinho, eu coloco as agulhas. Carrego nesse estojinho aqui agulhas de tapeçaria, em geral. Bati na câmera aqui. Agulha de tapeçaria. E aqui, aquelas agulhas menorzinhas de costura para bordar e tal, né? Que cabem em fios mais fininhos. Eu deixo aqui, certo? Nesse outro lado aqui, que tem esses dois bolsos, eu deixo os alfinetes. Aqui, os alfinetinhos que são aqueles curtos, né? E aqui, os alfinetes que são mais longos. E aí, o meu projeto que tá aqui no meio é um projeto de tricô. Deixa eu puxar aqui. Ó. Meu projeto relax tá sendo esse aqui. Depois eu mostro pra vocês o que peça que vai sair daqui. Mas é uma mantinha a mais que eu vou fazer. E eu tô usando o fio... Deixa eu pegar aqui um que ainda tem a rótulo. Eu tô no restinho dos fios. Eu tô usando esse double four aqui. E vou fazer... Vou trazer a resenha pra vocês, tá? Mas eu já tô naquela parte que é finaleira de novelos, tá? Mas tirei ele daqui pra mostrar pra vocês o seguinte. Pra vocês terem uma ideia de quantidade, ó. Vou pegar novelos maiores aqui, ó. Um novelo de batique, né? Um novelo de 100 gramas. Coloquei um lá dentro. Um molê de 100 gramas também lá. Ó, peguei um dandar aqui também de 100 gramas. E olha, gente. Ainda cabe muito fio. Daria mais três novelos aqui tranquilamente, tá? Mais o estojo. Então, assim. Pra quem tá trabalhando com peças volumosas. Ou se vocês estão fazendo um suéter, um cardigan. E a peça já é volumosa. Mais um novelo que tá trabalhando. Cabe aqui. Eu optei já em escolher a Maxi Bagu e não a Manu Bagu. Porque eu gosto de coisa com, né? Um tamanho grande. E além do que é que eu curto muito a alça, né? Então, pra mim, acho que foi uma super escolha. E pra quem trabalha com fio de malha ou fio náutico. Cabe aqui também. Eu não tenho esses novelos pra colocar aqui pra demonstrar pra vocês. Mas cabe sim, tá? Ó. Então, cabe bastante com esse. Certo? Então, eu vou mostrar pra vocês. Esse bolso aqui, como eu falei, não uso ele. Mas olha, na vista de cima. Pra vocês terem uma ideia, cabe bastante com esse, tá? Então, vocês podem ter um bastante uso desse bolso aqui. Vou mostrar pra vocês o estojo de agulhas. Ó. O estojo de agulhas tá aqui. Tá mais de perto. Super bem acabado. Tem aqui uma argolinha. Sempre que a gente adora pendurar coisas. Eu deixei marcadores pendurados aqui. Porque marcador nunca é demais, né? Ela tem aqui atrás um zíper. Ó. O que eu guardei nesse zíper? Guardei agulhas de tapeçaria. Aquelas maiores de plástico, né? São essas aqui. Agulhas de feltragem. Que era uma vergonha naquele meio estojinho. Eu botava isso aqui. Como eu não botava em plástico, essas agulhas se saiam, gente. Isso aqui, pra quem não sabe, é uma agulha mega afiada. A gente fura muito o dedo com isso aqui. E aí tava tudo solto no meu estojo. Agora tá organizadinho ali. E essa agulha grande aqui, que é a agulha de boneca, que eles chamam. Esse estojo meu aqui é muito feio. Faz tempo que eu comprei. Mas eu preciso, né? Proteger a agulha. É aquela agulha grande que é bom pra amigurumi. Pra gente passar um bracinho de um lado pro outro. Pra fazer a costura, né? Quando a gente precisa de uma agulha mais longa. Então, essa foi a minha escolha aqui pra esse bolsinho de trás. Eu uso bastante essas agulhas, então é fácil de pegar. Aí, abrindo aqui. Ó. Muito bacana. Eu escolhi esse detalhe aqui no marrom pra combinar com a bolsa. Mas dava pra ser de outras cores também. Enfim, né? Tem outras opções. E estampas. Ó. E aqui ficam as agulhas. Eu coloquei, né? Das mais fininhas pras mais grossinhas. Aqui tá faltando a minha 3,5 que eu tô usando no chale. Que vai sair um chale aqui no canal. Pra quem gosta de um chale de crochê. Tô com a 3,5, hein? Separa a 3,5 e o fio pra gente fazer um chale. Aqui no final eu deixei as agulhas fantasminha. Aquela que a gente... Agulha que a gente risca no fio e sai com o secador de cabelo ou o ferro de passar. Aqui no canto eu coloquei a minha tesourinha. Que eu achei mais estreitinho, né? Aqui eu coloquei o trava-trava pra colocar os olhinhos de amigurumi. Aqui eu coloquei marcador de ponto. E aqui mais marcador de ponto. Eu separei por tipos de marcador que eu gosto mais. Enfim. Então eu resolvi deixar nos saquinhos assim. Fica mais fácil pra não perder. Eu posso pegar, levar o saquinho pra algum lugar, voltar e colocar aqui. A altura é boa. As agulhas deslizam bem. Cabe mais de uma agulha dentro, ó. Do... Do compartimento aqui, né? Se for pra vocês veem que tem mais de uma agulha aqui das que eu uso menos. E as que eu uso mais são essas aqui, né? Da 2,20 até a 3,5 normalmente. Mas as mais altas estão pra cá também. E aqui são as que eu realmente uso. Tem as bem fininhas. Tem essas aqui que eu não uso tanto pra tecer. Mas às vezes a gente precisa uma agulha mais fina pra pegar alguma parte, né? No projeto. Alguma coisa que a gente não tá conseguindo puxar. Às vezes até no tricô a gente usa agulha de crochê também, né? E assim, gente, é a maneira que eu achei bacana de organizar. Eu gostei muito, muito desse combo. Tem que fechar esse lado aqui primeiro, eu sempre esqueço. Gostei muito mesmo. Eu tô bem feliz de ter conquistado isso. De não, vamos arrumar. Só que eu não gostava muito daquelas estampas muito coloridas. Acho bonita a estampa colorida, né? Da bolsa e dos estojos. Mas não me via carregando tanto, né? E quando ela lançou a jeans, eu me apaixonei mesmo. Então esse aqui foi o meu combo. Juntei uma graninha aí e coloquei... Ah, e aqui também, ó. Dá pra colocar um chaveirinho, né? Que ainda não coloquei um chaveirinho pendurado aqui. Então é assim que eu ando organizando, né? As minhas agulhas e ando carregando os meus projetos por aí. E tô tentando me limitar a deixar os projetos por fazer na bolsa, sabe? Se não cabe mais na bolsa, é porque tem muito projeto a terminar. Então eu preciso terminar antes pra deixar o que não tá terminado na bolsa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade, alguma dúvida de como é que eu organizo as coisas aqui, enfim. É só. Vou deixar nos comentários. Já tem um outro vídeo que eu mostrei como eu organizo os olhinhos de segurança, né? Tava uma bagunça e eu filmei como é que eu organizei. Então também pra quem tem curiosidade nessa parte, tem um outro vídeo no canal aqui. E eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu tinha comentado, o link do perfil da onde eu comprei a bolsa e o estojo. Tem muitas opções bacanas. É de uma pessoa muito querida e empreendedora e pequena empresária como todas nós. Então é bom valorizar o trabalho dos pequenos, né? E não só de grandes marcas. Certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.